Quem vê esse pequeno cubo não imagina que ele é parte da estrutura de um satélite. Ele foi desenvolvido por alunos de diversos cursos de engenharia da UFPE. O grupo faz parte do projeto de extensão Asa Branca. É um projeto de extensão que foi fundado em 2017 por alunos que tinham como objetivo na época criar projetos na área de foguetes. O projeto foi crescendo e foi se expandindo. Hoje nós atuamos em diversas áreas, projetos de foguetes, satélites e drones. Também temos equipes na área de educação, cinema, saúde e direito. E tudo isso relacionado com o setuário espacial como um todo. Então o nosso objetivo é fazer Pernambuco e o Nordeste como um todo ser mais presente nessa área. Isso se dá por meio da participação em competições regionais. Agora, pela primeira vez, a equipe vai participar da Olimpíada Brasileira de Satélites. A equipe chegará à competição nacional porque ficou em primeiro lugar na modalidade ensino superior na fase regional da Olimpíada. O satélite Bacurau, nome em referência ao pássaro noturno, envolveu o conhecimento de várias áreas da engenharia. A engenharia elétrica está mais ligada à questão de gerenciamento de energia. Lá em cima a gente vai ter que captar energia, por exemplo, de painéis solares para poder usar essa energia dentro do satélite. Já a equipe de eletrônica é mais focada no processamento de sinais, na telecomunicações, no tratamento. Uma equipe de mecânica está preocupada se o material vai resistir, se não vai dilatar. E a equipe de gerenciamento térmico também, se a temperatura vai ser suficiente, se o equipamento vai quebrar em uma determinada temperatura. Com esses conhecimentos, os alunos partiram para a prática. A estrutura a gente imprimiu aqui mesmo, na Federal, com impressora 3D, com um material que a gente viu que seria viável tanto no peso quanto no valor mesmo, no custo, que é um tipo de polímero, o PLA. E partindo da estrutura, para o próprio sistema, a gente desenvolveu, a gente projetou a parte eletrônica, o nosso circuito eletrônico, fez a parte de corrosão da placa. Então a gente pegou uma placa de fenolite, que era uma placa que a gente tem aqui como matéria-prima, fez a corrosão, fez a impressão do circuito na placa e eu fiz a soldagem dos componentes eletrônicos. A partir daí foi entrar o pessoal que fez o desenvolvimento do código do sistema, implementou, testou, colocou na placa o sistema. De olho na Olimpíada Nacional, o momento agora é de fazer ajustes no projeto. A gente vai tentar lutar para consertar os problemas que tivemos ao longo da competição, para poder participar do brasileiro, já com um bom embasamento, com uma boa teoria que a gente já tem, mas consertando os problemas que tivemos. Legenda Adriana Zanotto